o pato e cadê o black versus barco foi a outra pinha two nine versus gusti o nome peço e esse aqui é esse aqui metropa e é esse E aí e eles e peça lenda falar nada não só fala merda não tando nós ela boca que vai vai que vai to na investiu de desertos aqui de spiko e o narração sem narração com narração sem narração minha tropa Ah ah não são se narração e a a narração e vamos ver que te 오늘 essa lenda o pessoal deserto a pensar o deserto vamos ver só para o curso o forró vamos ver você só forró hein Two Nine versus Ghost Nine Vamos ver Two Nine, Ghost Nine, Nine De um lado, de outro, bala Já tentou pegar um pixel roubado ali Two Nine, muito ladrão Nessa Desert Eagle Pixel roubado e as desgraças Vai, bala Meu Deus, o gelo é muito rápido Eu nunca vou ter um gelo desse na minha vida Tá indo Two Nine, pau Bala, gelo, coco Nunca vi Gelo na cara Não tem como Bala, muito gelo Botou um gelo todo errado Parece o Mongolode É o gelo do Elton Two Nine ali Indo pra um lado, pro outro Movimentação Pro play, ninguém acerta a bala Ninguém, porque os meninos É muito nervoso O Two Nine nunca é roubado Que desgraça é isso aqui? Oxi, mas ele nem apareceu No pixel, minha tropa Ele nem apareceu Ah Eita, pula Ave Maria Doido Ele nem apareceu No pixel, tropa Nem apareceu No pixel Não é esse aqui? Ah É esse aqui sim, moço É de ontem Lógico que é esse É o de ontem Porra Mas esse aqui Eu não vi não Porra É esse aqui sim Eu vou terminar esse aqui Depois eu vejo o outro Então, vai Bora Eu quero ver esse também Bora O Two Nine aqui Ruxando igual Um filho de uma égua Bala Cadê? Nunca Vai tomar desgraça Sabe que o menino É nervoso Esperou Meu Deus Não subiu um capo ali Onde tá O Two Nine Two Nine lá do outro lado Bala no peito dele Oprimindo os seios Do Two Nine Bala Tentou atravessar um gelo Não conseguiu Vai tomar no foco Botou um gelo Muito rápido Quase que ele toma Quase que ele leva Gelo na cara do seu inimigo O Two Nine pro outro Onde tá o Two Nine ali? Bala Gelo muito rápido Não tem como ver A velocidade do tiro Porque antes de botar De dar o tiro Ele já põe um gelo É muito veloz Bala Gelo do Two Nine Na cara do Ghost Ghost sendo oprimido Não tem como Gelo Onde tá? Onde tá? Bala Onde tá? Põe a cara Two Nine Não tem como Botou nada Botou um gelo Na cara do seu inimigo Muito nervoso Ali Cadê? Ninguém aparece também Não aparece nunca Bala Só peitão Two Nine Oprimindo Os seios do Two Nine Não é o Ghost Nine Meu Deus Tô errando o nome Porque parece muito Eu vou falar só o Ghost Ghost tá aqui Dando bala Esperando Two Nine Esse é jogador Eu odeio jogabilidade aqui Que a jogabilidade fica esperando Eu gosto de ruxadão Bala Gelo na cara Pau Mano Olha o pixel desses caras Mano Olha o pixel desses caras Viado Olha o pixel Olha o pixel desses caras Não tem como Viado Não dá Não dá Minha tropinha Não dá Não tem como Ghost Oprimindo as pessoas Tá indo lá Two Nine Mais uma vez Aqui Olhando Tá indo Pelo lado esquerdo Two Nine Também Não sei Botou um gelo Já tá aqui os dois Eita desgraça Um em cima do outro Parece que tá transando Botou gelo Pau Não tá acertando nada Não põe gelo Gelo muito rápido Two Nine Cadê o pixel Que esse cara pega Gelo Que violenta Eita desgraça Ave Maria Não dá pra acompanhar Não tem como acompanhar Vai movimentação Pro play Two Nine Olhou gelo Pra suas costas Onde tá Ghost Ghost tá um pouco Oprimido Sumido ali Bala Quer pra mim Pegar um pixel Mano Isso é pixel roubado Isso aqui É pixel roubado Tropinha É isso Como é que é Como é que é Farpas Ué Vocês mandam narrar Essa desgraça E fala que tem farpa Porra Deixa eu ver Essa farpa Então X1 mais insano Que esse Tropa Tem não Vocês mandam Narrar esse lixo Né E fala que tem farpa Agora É banho de lixo Bugou 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 Voltou Bugou Copa de 30 Cadê Onde tá Caralho Eita Alice negra Corre Jesus tá insano Mas é briga de cego Nem o peito Tá sentado Olha mano Não conta Não conta irmão Não dá Não dá irmão Não tem como Goste Não tem como Muito ruim Não tem como É que já é muito rápido Eu já tô tonto É Fui Caralho É de bocão Hum 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 Cadê a farpa Eu quero ver a farpa Eu gosto de treta Eu gosto de treta Tropinha Eu gosto de treta Caralho Esse soco aí Tio Caralho Já tá um soco nele Cadê a farpa Eu quero treta Ai mano Vocês é muito lixo Ah vou voltar não Quero ver farpa Também não Caralho Vou ter que voltar lá Não é desgraça Não vou voltar não Vai se foder Vocês é muito lixo Mano Vocês é muito lixo Ai véi Manda narrar Desgraça Ai depois Fala que tem farpa Na desgraça Ai quer que eu bote A porra da cal Ai agora tem que voltar Essa desgraça Pra ver a porra da farpa Senão vocês não me deixem Vai tomar no seu Desgraça É band fila da puta É em que minuto Fala pelo menos um minuto Porra Porra Vale foder Vale foder Eita porra Entra Entra onde? 2x2 Caralho Caralho Se você tomar Eu senti passando Sua orelha Eita Valeu pra me inscrever No canal É aqui É aqui Ah Ah mano Cê tá de brincadeira Ah não Cê tá de brincadeira Cê tá brincando Né mano Cês é lixo Cês é lixo Já É aqui Já tinha matado É aqui É aqui Foi aqui que eu parei Foi aqui que eu parei Vai tomar Os seus Seus lixo É band filho de uma égua Num chato Me entrolando Mano Filho de rapariga Tá indo aqui Bala Tio Nani Olhou Os dois Trancados aqui Transando Fazendo sexo Bem gostosinho Oxi oxi Endoido Endoido Tio Nani Andando na loja Igual um mongoloide Tá indo Só pechola Pau Pechola Nunca Pau Nada Gelo na cara Pau Pau Só Meu Só peitão Segurou Meu Deus do céu Muito ruim Muito ruim Não tem como Um contra o outro é ruim Tropinha Não tem como Não tem Você fica trolando Seus lixo Vai ver Se eu fico Putasse que seja Fala nada não Eu tava no Ghost né Tropa Agora é o Tio Nani Agora é o Tio Nani Eu também não sei não Deixa no qualquer um Os dois é bom Vamos ver Dois a um O Ghost Vamos ver quem é o melhor Da Desert aí Um se fala que é o Ghost Um se fala que é o Tio Nani Eu acho que eu sou melhor Do que os dois juntos Mas Cada um tem sua opinião Não é isso Tropa Oxi Eu não consegui nem ver Essa desgraça aqui Minha Tropinha Tá onde vem essa bala Minha Tropa Consegui nem ver Ave Maria Ghost Nani Oprime Oxi Que desgraça Da onde vem essa bala Irmão Oxi Que desgraça é essa Véi Tá desgraça Ave Maria Host Nem clicou Nessa partida Muito ruim Vai tomar mano O Tio Nani De longe É uma desgraça Vai Bota gelo Ruxa Desgraça Quero ver ruxando É gelo infinito Filha da puta Gelo na cara Do seu inimigo Tio Nani Aqui ruxando Ghost Vindo Insano Bota gelo Puxa Deserte Igor Espera Gelo Pau Gelo Pau Gelo Ele é tão rápido Que não sabe Só peixola Só peixola Só peixola Vai matar No peixola Não pode Não tem como Mia Khalifa Tio Nani 67 No peito Do Gort Cadê bala Querem dar mais peito Mais peito Peito de um lado Peito de outro Meu Deus do céu Mia Khalifa Contra Jojo Todinho Que pau Mais peito Mais peito Não tem como Peito de um lado Peito de outro Não dá Não tem como BDL Tem BDL Não é BDL Não sei se eu vou assistir Essa porra não Mas BDL Eu já assisti já Eu já assisti a BDL Eu já assisti a BDL Agora que eu lembrei Assi no começo Foi a primeira reato Que eu fiz Tá indo aqui Tio Nani Bugou Bugou Voltou agora Parece que nem bugou Mais gelo Na cara Tio Nani esperando Gostinho Nani esperando Vamos ver Tio Nani Outro gelo Tio Nani Tio Nani Vai pro lado Vai pro outro Bala Cadê Tio Nani Quase derruba Joga a arma pra cima E pega de novo Eu quero ver o pixel Roubado Cadê o pixel Roubado O pixel Opa Já tá aqui Tentou subir o cabo Vai tomar Meu Deus É só peito O ghost já deve tá Sem coração Sem órgão Sem pulmão Gelo na cara dele Tio Nani Com vida full ainda Correu Gelo Ave Maria Ah puta Não morre nunca Caralho Não morre nunca Tropinha Eita desgraça Tio Nani Mais uma vez Tentando fazer alguma coisa Olha isso Tá com a ciência amarela Já tá com a ciência amarela Pelo amor de Deus Cadê os capas Os capas mentirosos Meu Deus Não, não, não Não contou não De novo, mano Meu Deus, mano Não tá contando Não tá contando Goste Chorando pra caralho Eu quero ver forró Tropinha Não quero ver esse tiro No peito De filha da puta Não Eu quero forró Eu quero forró Fazer dor de forró O tempo todo Onde tá? Não tem forrozeiro Não tem forrozeiro Não tem como Forrozeiro Dano Amarelo Eita, isso É disso que eu tô falando Forró A gente aqui quer ver o que, tropa? Forró, tropinha Isso é bom Gostosinho Azeite Forrózinho 3x2 Pro Tio Nani Né? Tio Nani Forrozeiro aqui Gelo pra um lado Gelo pro outro Goste um pouco oprimido Ia pegar um pixel roubado Já tomou uma no peitão Outra no peitão Cadê? Onde tá? Ninguém viu Finge que corre Opa Eita, foi bugado aqui Delay do pulo Se fudeu Vai tomar Forrózinho Não, tira o caralho Eu vou assistir aqui E me ver quem ganhou esse forró aqui Eu quero ver quem ganhou esse forró Nada de tira não Tá ligado Tio vs o Tuzinho Mas Tuzinho não joga muito deserto não Joga mais de 12 Ó, mais um peitinho Mas o Tio Nani Antes de acertar o Kappa Mano Antes de acertar o Kappa Olha lá Ele acerta muito peitola O Ghost tá um pouco oprimido Aqui, Tropinha Tá fazendo nada Acerta Kappa o tempo todo Mas hoje tá só com Poxa, tá atravessando o gelo Igual a desgraça também Tem cantadas em Fadonhas? Eu vou ver o cantado em Fadonhas Então Eu quero ver Cantadas Eita Quero ver cantadas em Fadonhas Depois Tem mais um lá Saiu mais um Saiu mais um Saiu mais um Oxi Oxi Ah tá Você tá bugado Rapaz Irmão Não tem como Gelo na cara Do Ghost Ghost um pouco oprimido Ali Não acerta uma bala O Ghost é muito ruim Não tem como É isso Ghost com meu cu É isso aí Quarta a três Tropinha Quarta a três Hã? União Flávio Tem, tem lá Não tem, tem Vou ver Vou ver Tem um complexo Tem um complexo também Que é bom pro cara Eita Desgraça do cara Satanás Ghost oprimido Só forrozeiro Tropinha Não tem jeito O Ghost tá sendo oprimido Né 5x13 aqui já Vai perder feio Coisa feia Mas pelo tempo do vídeo Eu acho que o Ghost Ainda faz mais uma partidinha Aqui viu tropa E eu ninguém Quando alguém fala Quem é o melhor jogador Que você acha Ninguém fala meu nome Mano Eu fico puto com isso Falar quem é o melhor jogador Pra você Ninguém fala meu nome Mano Eu não entendo O porquê Eu queria entender O porquê Né Eu queria entender O porquê Mas ninguém fala Ah B Edson vs Piozinho Meu Deus Meu Deus Mas não dá Não tem como Ó Opa Gelo na cara E Vai tomar Pau Tomou Eita Eita Só peixola Só peixola Peixola Tio 9 Peitudo Gelo Vai ir lá Piozinho Piozinho Versus Edzão Meu Deus Meu Deus Racha Versus Ronald Aí é foda É Racha Versus Ronald Já dá um X1 Insano Eita 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 Ó o picho roubado Ó o picho roubado Tropa Não dá Viado Não dá Só cocão Minha tropinha Não tem como Não dá Só cocão Minha tropinha Minha tropinha Minha tropinha Minha tropinha Minha tropinha Minha tropinha Minha tropinha